Você não quer dar na cara Só uma noite não será O descompasso que eu sinto no meu coração No seu olhar enlouqueço Será meu Deus que eu mereço Ser o escravo eterno sem o seu perdão O amor machuca o meu peito O amor me pegou de jeito Já não sei mais amar por amar Preciso te encontrar Você não quer dar na cara Minha cabeça dispara Só de pensar que hoje está aqui Amanhã não Não briga com sentimento Desse jeito Desse jeito não aguento Não faça desse sonho Apenas ilusão O amor machuca o meu peito O amor me pegou de jeito Já não sei mais amar por amar Quero ouvir Preciso te encontrar O amor machuca o meu peito O amor me pegou de jeito Já não sei mais amar por amar Já não sei mais amar por amar Quero ouvir Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Tchau!